Eu sou muito desapegada de produtos de beleza no geral, mas meu cabelo é a minha marca. O cabelo é o meu meio de me expressar, então é sempre que eu presto mais atenção, eu tô sempre pintando, sempre tentando deixar ele mais macio e saudável possível. Como é um produto profissional, eu espero que o resultado seja aquele que a gente tem quando sai do cabeleireiro. Aquele cabelo maravilhoso, reluzente, que parece que é de modelo mesmo e que ele não desbote. Sempre levanta muito a minha moral, mexer no cabelo. Eu tô me sentindo muito bem, porque o meu cabelo tá leve. Já no condicionador, quando ele tava molhado, eu passei a mão e já dava pra sentir. Tava muito hidratado, tá muito macio o meu cabelo. Tá maravilhoso, tá parecendo um algodão. Tá maravilhoso, tá maravilhoso, tá maravilhoso.